Guitarra Só ela deve saber Que estou falando de amor Cantam os grilos no campo E um pássaro no rambo Ninguém dorme nesta noite E menos ela que agora Escuta um riacho e suspira Lua parada no céu O vagalume que passa Guitarra minha toca baixinho E mesmo com a mão incerta Toca a guitarra que é hora É hora de dar-lhe tudo bem que há no meu peito Dizer-lhe a Deus Também tenho direito De amar-lhe como nunca a mim ninguém É hora de respirar um pouco de árvore Um prato é verde Quando é primavera E o sol é quente Mas a noite espera Por nós A noite está tão serena Eu dormindo em seu seio Deus, como bate o coração A gente sonha e agora Dorme a guitarra que é hora É hora de dar-lhe tudo bem que há no meu peito Dizer-lhe tudo bem que há no meu peito Dizer-lhe a Deus Também tenho direito De amar-lhe como nunca a mim ninguém É hora de respirar Um prato é verde Quando é primavera E o sol é quente Mas a noite espera É hora Amém.